Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente tem todo mundo aqui, a gente realmente agradece muito pela presença e pela confiança, né? A gente quer saber o que vai acontecer, né? Meu nome é Clarissa, como já falei, eu sou Marissa Santos, ela está com a minha vida, a gente vai começar um projeto. Vocês se conhecerem, a gente se conhecer, vai dar um desafio para a noite de hoje, a gente vai ficar chovendo, vai ficar chovendo, vai ficar chovendo, vai ficar chovendo. Por que a quarta tem que ficar preservada, se a gente não adianta limpo e muito menos botar fogo, como é que estava aqui, né? Acho que pode pegar fogo e explodir tudo, porque embaixo está correndo um cano com gás, ou um fogo de tecone, ou um fogo de tecone. Eu vou daria para passar para vocês, mas a gente quer ajudar vocês para várias outras conversas que nós vamos ter ao longo dos próximos meses, para a gente chegar e para a gente poder tirar de vocês. O trabalho realizado, em todos os preços que a gente faz o vídeo, tem o trabalho de publicação dos vícios das návulas, né? Então a gente quer acompanhar o papel, o trabalho do papel de medicamento, e não vou entender, não. Tchau, tchau.